Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma arandela solar. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal para vocês não perder os vídeos futuros e os vídeos que já tem no canal para ajudar vocês. Tá ok? Bora lá! Pronto, essa aqui é a arandela solar, tá vendo? Ela tem bateria de 1200 mAh, elas são de LED, a distância delas é de 2 a 3 metros, né? E ela tem também, ó, uma fotocélula. À noite ela acende e durante o dia ela carrega. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o sensor dela, a fotocélula. Quando tiver durante a noite, se alguém passar em frente dela, ela vai acender. Esse aqui é o botão que vai ter lâmpada forte, fraca e para desligar. Ela aqui está sem carga no momento, né? Mas eu vou mostrar para vocês como instalar, né? É super fácil ela de instalar. Aqui só vem somente com um furo. Você faz um furo, coloca uma buchazinha, pode ser de 6 milímetros. Só isso. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês instalando. Aqui, pessoal, nós já estamos em uma parte escura, né? Para vocês verem a escada aqui, ó. Já está um pouco escuro. Não instalei ela ainda, mas ela já acendeu, tá vendo? Eu vou instalar ela aqui, ó. Nessa posição aqui acima dessa porta de entrada, que dá acesso a essa escada. Tá ok? Quando alguém passar por aqui, ela vai acender. Aí ela vai ficar. Eu vou instalar aqui. Tem algo que eu percebi nela aqui, pessoal. É bem interessante o sensor dela de luminosidade, né? De claridade. É bem sensível. Olha para vocês verem. A parafusadeira tem esse LED aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Quando eu coloco esse LED no sensor aqui, ó. Quando eu coloco o LED no sensor, ela apaga. Ela entende que tá tendo uma claridade e não precisa ela estar mais acesa. Tá vendo? Quando eu apago, ela volta a acender de novo. Ó, para vocês verem, ó, o LED da parafusadeira. Sem um LED ela acende, ó. Com um LED, sem um LED. O sensor dessa arandela é bem sensível mesmo. Bem interessante. Pronto, pessoal. Aqui a arandela solar já está instalada no local. Tá vendo? Ela apagou. Vou encostar mais perto dela. E ela vai acender. Tá ok? Ela é bem interessante porque a instalação é bem simples. Não precisa usar... Vocês não precisam usar cabo, né? Para instalar ela. Tá ok? Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. Valeu! Eles são bem interessantes porque são solares. Quando, durante o dia, que estiver nesse local aqui, em cima, é um policarbonato, né, aqui durante o dia é bem, é calor mesmo, aí durante o dia vai carregar, né, e durante a noite ela vai funcionar normalmente. Ela, a carga dela dura 3 horas, né, se ela tiver 3 horas seguidas, tá ok? Valeu!